Vamos ter dois meses muito apertados e muito exigentes, como é que vai ser a sua preparação física, psicológica para esses meses? Vai tirar umas férias, como é que vai fazer? Não vou tirar férias, portanto se acha que a minha preparação psicológica e física dependeria de férias, então eu diria que estaria em mau estado, só que eu acho que não vou precisar de férias. Tenho ânimo suficiente para perceber que estou numa fase, que estamos todos numa fase em que é necessário muito trabalho e esse trabalho vai ser prosseguido durante todo o tempo que falta neste momento até às eleições e é a primeira pessoa que deve dar o exemplo para que o trabalho não pode esmorzar sou eu própria, por isso não vou ter férias.